Os pré-vibarcos são unidades flutuantes que levam serviços da Previdência Social para comunidades afastadas da região norte que dependem de transporte fluvial. Todos os anos, o INSS libera o roteiro das embarcações para facilitar o atendimento dos segurados. Eles garantem cidadania, onde não existem agências do INSS. São as unidades flutuantes da Previdência Social, que pelos rios levam serviços previdenciários a comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Os pré-vibarcos funcionam como uma agência igual a esta. Dá informações sobre quem tem direito aos benefícios, quais documentos são necessários e distribui senhas. Quem mora em locais distantes e os pedidos de aposentadoria e perícia médica tem prioridade no atendimento. E se o segurado tiver com a situação regular, ali mesmo, no barco, passa pelo perito e já sai com o benefício aprovado. Do entrada na aposentadoria, sai com a carta. O pré-vibarco, diferente da agência, ele é muito mais salary, ou seja, a pessoa que deu entrada tem um resultado imediato, justamente pela peculiaridade dele, por ser em locais de difícil acesso, onde a internet também não é tão fácil. Também é possível dar entrada em pedidos de pensão, benefício de prestação continuada ou salário maternidade. Todos os dias são atendidas cerca de 100 pessoas. Até o mês de dezembro, os pré-vibarcos vão passar por todos os municípios sem comunicação terrestre do estado do Amazonas. Tanto os servidores voltam com uma experiência de vida enriquecedora, porque conhecem uma realidade diferente, distinta do que a sua própria região, quanto para o segurado. Às vezes não tem nem a informação de que eles têm direito ao benefício, e aí eles podem ter o benefício e ter uma dignidade na sua qualidade de vida. O INSS, através do benefício previdenciário, muda a vida daquele cidadão, e isso é realmente o nosso objetivo, ser uma previdência social. O cronograma completo com as cidades e as datas em que os pré-vibarcos vão ficar atracados para atender os segurados do local, pode ser encontrado no site gov.br.inss.br.